Eu gostei muito do jogo, eu gostei muito do jogo. Acho, inclusive, que o Flamengo nem falhou tanto assim nas conclusões. O Flamengo teve diante de si um goleiro muito bom, que é o Everton. Ele teve azar numa bola na trave do Arrascaeta e merecia ganhar. Agora, concordo muito com uma observação que você fez, que eu também fiz no Twitter até durante o jogo. O Everton Ribeiro fez um partidaço, mas em pelo menos duas arrancadas ele tinha que ter tocado a bola antes. Ou ele achou que ia entrar com bola em tudo, ia dar uma de fio maravilha, só não entrou com bola em tudo porque teve humildade em gol. Pelo amor de Deus, ele driblou um, dois, três. Numa tinha o Marinho na esquerda, na outra tinha o Gabigol na direita. Ele devia ter tocado a bola. E ele ficou, acho que esperando a falta, que acabou sofrendo. Mas era muito melhor a opção ali ter tocado. Agora, me chamou muito a atenção, André, me chamou muito a atenção o fato do Flamengo ter tido excelentes atuações individuais. Praticamente todo mundo jogou bem hoje. O Arão fez um partidaço. O Felipe Luiz, Felipe Luiz botou o Dudu no bolso. O Everton Ribeiro, já estávamos falando aqui, um partidaço. Tiago Maia jogou bem. João Gomes voltou a fazer um partidaço. O Gabigol estava bem também. Por incrível que pareça, quem para mim teve mais sumidinho, que talvez foi exatamente o cara que fez a falta para o Flamengo ganhar esse jogo, foi o Arrascaeta. Apesar da bola na trave, mas o Arrascaeta teve mais apagado. O Arrascaeta não apareceu tanto no jogo. Então, talvez tenha sido o que faltou para o Flamengo ganhar esse jogo. Mas eu fiquei muito bem impressionado com as atuações individuais do Flamengo. Há muito tempo eu não vejo atuações individuais do Flamengo tão boas. E ao mesmo tempo, entendeu? O Isla jogou muito bem. O Davi Luiz, o Arão foi muito bem. O Davi Luiz não foi dos melhores, mas também não comprometeu. Ele tem que parar com esse negócio de ficar tentando dar aquelas bolas longas, porque ele não está acertando nada. Mas também não comprometeu. O Felipe Luiz jogou uma barbaridade. Tiago Maia jogou bem. João Gomes jogou muito bem. Everton Ribeiro fez um partidaço. Lázaro, no primeiro tempo, jogou muito bem. Eu não entendo essa história. Eu ia começar a falar isso, mas aí meu microfone aqui deu problema. Eu não entendo um garoto de vinte e poucos anos cansar no segundo tempo. Não consigo engolir isso. Isso aí, para mim, é falta de preparo físico. Ou então tem que estudar a fisiologia dele. Já quem vai estudar isso é o Tanuri. Então é preocupante. Mas não faz sentido, na minha cabeça, não faz sentido nenhum, um moleque desse fazer o partidaço que fez no primeiro e no segundo começar a errar tudo. Porque falta perna. Falta tal intensidade que você estava falando. Eu ouvi um pedaço do que você falou. Na minha cabeça, isso aí... Alguém está bobeando. A preparação física, os fisiologistas... Alguma coisa está errada. Porque um moleque dessa idade não pode jogar só 60 minutos. Ele tem que jogar 180 até. O João Gomes, que é outro moleque também, parecia um animal no segundo tempo. Corria, aumentou ainda. Fala. Rapidinho, não. Eu já falei muito, mas só para pontuar essa questão do Lázaro, são duas questões. Além dele segurar bem a intensidade só 60, 65 minutos, sequência de jogos... Os jogos têm que ser salpicados com ele também. Não pega essa questão de jogar seguidamente como ele vem jogando. Então as duas coisas estão pensando aí contra o Lázaro. Mas eu sei, eu estou dando a informação, mas está errado. Eu sei, eu sei. Eu não estou discutindo a sua informação. O que eu estou dizendo é que eu não aceito um moleque dessa idade não aguentar jogar. Entendeu? Não faz o menor sentido. Se dissesse que era o Felipe Luiz que não aguentava jogar, ok, tudo bem. Mas o Lázaro, pô, não faz o menor sentido. Entendeu? Eu realmente não entendo. Qual?